Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA e vamos hoje aqui analisar a demo do FIFA 14 galera, vamos ver ter as primeiras impressões aqui sobre a demo do FIFA 14 eu estava navegando agora a noite aqui, isso no dia 9, eles falaram que ia lançar dia 10 mas para a surpresa de todo mundo, dia 9 do 9, eles liberaram, liberaram um dia antes a demo do FIFA todo mundo já baixou, eu vou fazer aqui minhas primeiras impressões galera, vamos dar uma olhada como é que ficou esse jogo tão esperado FIFA 14 percebam que logo no começo ali do FIFA já aparecem as linguagens que você pode escolher ali para jogar o seu FIFA nós temos ali alemão, holandês, espanhol, mexicano, nós temos português de Portugal, polonês, russo e vamos aqui direto para o português que é o que importa provavelmente galera, nós não vamos ter a narração do Thiago Leifert na demo como ocorre em todos os FIFA e vamos direto aqui, vamos analisar daqui, a entrada já ficou bem diferente, nós temos aqui avisando que é demo, normal vamos dar o start aqui, vamos direto para o jogo né, vamos dar uma analisada, ver alguns menus aqui, ver os times provavelmente no começo aqui eles vão perguntar, deixa eu dar um continuar aqui só para confirmar minha conta aqui eles sempre perguntam isso, se você é iniciante, expert ou se você é tchananã vamos aqui direto, eu gosto de jogar no alternativo, lembrando que eu estou jogando na plataforma PC galera depois eu vou baixar no Xbox, vou dar uma olhada, ver se está igual aqui mas vamos dar uma olhada aqui nos times que nós tínhamos aqui para escolher nessa demo, nós temos o Barcelona, Borussia Dortmund, Tottenham, quem mais nós temos aqui, o Boca Juniors aqueles de sempre né galera, os que eles já haviam anunciado antes, são os mesmos times eu vou deixar o meu time favorito aqui como o Barcelona, o Barcelona e vamos aqui dar uma olhada o menu é o mesmo, é aquele que todo mundo já tinha visto na foto aí, mas agora eu estou vendo ele com o menu todo em português e vamos testar o Ultimate Team galera, Ultimate Team que é o modo que eu mais gosto de jogar é o modo mais legal aqui no meu ponto de vista e logo no começo aí temos uma novidade agora as cartinhas são abertas com uma bola dourada ali, ela girando aqui é um breve tutorial, explicando passo a passo ali como você deve manter o entrosamento do seu time ali percebam que eles estão avisando ali, ensinando você como jogar depois você pode dar uma olhada aqui passo a passo aqui mas eles estão pedindo para eu trocar ali os jogadores de lugar, o MD está no lugar errado e o MC também, então eu inverto eles e eles já ficam com aquela barrinha verde ali sinalizando que eles estão com o entrosamento bom percebam que eles estão mostrando ali como a gente faz para ter um entrosamento bom também ou pelo clube, ou pela nacionalidade, ou pela liga né galera aí percebam que eles estão pedindo ali para eu trocar também os zagueiros vamos lá, trocar o Lugano com o Maxis, ali o Maxis vai fazer ligação ali com o lateral esquerdo ali do Milan ele também é do Milan, e o Lugano vai fazer a ligação com o lateral direito ali também que é do PSG e o entrosamento ficou 100%, beleza, tudo normal, vamos direto aqui, vamos dar uma olhada aqui no início da partida né percebam aqui que a entrada aqui normal, a entrada de PC ali, percebam os controles ali para você escolher para um lado e para o outro e o meu adversário vai ali ó, nossa os caras tem Bale, o Bale ali uma falha hein galera, vocês viram que o Bale está com o símbolo do Tottenham ali ainda ele não foi transferido aqui na demo, ele não está com o símbolo do Real Madrid, está com o símbolo do Tottenham e vamos ver aqui a entrada, ver se mudou alguma coisa uma coisa que eu percebo que o gráfico nessa geração aqui eles ainda melhoraram mais ainda galera percebam que o gráfico está muito legal, percebam que os times entrando em campo, bem parecido com o FIFA 13 nada de diferente, olha o Cavani, aí os jogadores Lugano, parece que não mudou muito a entrada percebam que o gráfico está muito melhor e olha que minha máquina não é aquelas coisas mas mesmo assim o gráfico está espetacular hein galera, olha o Loris aí, muito, muito perfeito mesmo o Messi, a entrada continua a mesma né galera, a entrada continua legal não mudou absolutamente nada, o som também está legal, não mudou muita coisa por enquanto nenhuma novidade né galera, percebam que o meu time é o de preto aí eu vou jogar com o time de preto, eu praticamente uma mescla ali de alguns jogadores da liga italiana ali com a maioria do PSG, Lugano, Cavani, o Ibrahimovic e do outro lado ali uma mescla de Barcelona percebam que o Daniel Alves ficou perfeito hein galera, ficou muito bom mesmo gostei muito dos gráficos até agora, sensacionais os gráficos até agora do jogo mas vamos continuar aqui, vamos ver se tem alguma novidade por enquanto aqui a apresentação das escalações isso não mudou muita coisa, tudo normal, mudou aqui um gráficozinho aqui, outro ali uma textura aqui, outro ali, mas até agora tudo igual vamos dar uma olhada na jogabilidade né galera, vamos ver se o jogo ficou lento se ele ficou rápido, vamos dar uma olhada aqui galera, vamos começar aqui a partida lembrando pra vocês que eu sou o time de preto, mas antes disso vamos dar um pause aqui vamos dar uma olhada nos menus, ver se mudou alguma coisa, se dá pra mexer em alguma coisa esquemas, pá pá pá, homem a homem, eu não lembro se tinha esse homem a homem no online será que é só no offline que tem esse homem a homem? depois eu preciso dar uma olhada no FIFA 13 lá, mas eu mexi pouco, mas creio eu que esse homem a homem é uma novidade eu não tenho certeza, vamos dar uma olhada aqui, pá, outra daqui, outra dali, opções de jogo escolho o lado, calibragem de vídeo, controles básicos, depois precisamos dar uma olhada aqui nessa parte de comemorações as fintas, opções de controle até agora nada, vamos dar uma opções de jogo aqui vou mudar aqui pra panorâmica, que é o que eu gosto né galera, panorâmica, panorâmica padrão, eu gosto de subir um pouco a câmera e tirar um pouco o zoom ali galera, o zoom ajuda bastante na hora de você enxergar o campo né galera se você tem uma televisão muito grande, pros bonecos não ficarem gigantes, eu tenho uma televisão de 60 polegadas aqui e eu gosto de deixar o zoom bem grande, que eu fico com uma visão bem grande do campo, eu consigo jogar legal eu gosto de deixar o radar 3D ali também, o radar legal a narração ali, acho que não tem nada pra mexer e vamos que vamos né galera, vamos voltar pro jogo lá que os menus aqui ficaram bem legais, ficaram bem mais fáceis de se ler eu acho ficou legal galera vamos voltar pro jogo, que é o que interessa vamos dar uma olhada aqui, vambora o Cavani ali com a bola já tocou ali pro Max, Menezes é o Menezes galera, o que eu tô sentindo aqui agora ainda no show, deixa eu dar uma testada aqui galera deixa eu dar uma olhada aqui percebam que o toque de bola tá igual uma coisa que eu tô percebendo aqui tá mais difícil galera parece que tá mais lento pra dominar a bola, a bola tá pulando mais deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu tentar fazer uns lances aqui, uns dribles deixa eu ver aqui, deixa eu tentar mudar de posição que era o mais difícil, o drible também continua igual ali depois eu vou tentar mexer mais nos dribles na arena lá testar algumas coisas a marcação continua igual galera a diferença aqui é no controle de bola quando você, ó, tá vendo ó quando você tenta mudar o jogador de posição de girar ele ele dá uma arrancada com a bola ali parece que ele perde a posição olha aí ó, de novo ó agora eu consegui o chute com o Ibrahimovic, mas ai caramba quase consegui o gol ali, mas o que eu tô sentindo de diferença galera é que o controle de bola tá muito estranho o controle de bola tá muito estranho o jogador não tá girando, mudando de posição rápido como ele mudava no FIFA 13 galera deixa eu ver aqui essas carregadas de bola tão meio estranhas deixa eu tentar aquela jogadinha, ó azar, é que tá certo que eu tô jogando contra o computador né galera mas aquela jogadinha ali no FIFA 13 ela é meio que mortal os passes também não tão saindo 100% galera não sei o que que pode tá acontecendo deixa eu ver o chute aqui ó, o chute, o chute tá bem real mesmo galera o chute tá mais real que no FIFA que no FIFA 13 olha ó, essa chegada aí bonita aí perceba que ele bate, o goleirão também tá um pouco mais real tá caindo mais leve ali no chão ali não tá parecendo um robô a cabeçada, eu tô jogando contra o computador né e fazer gol de cabeça contra o computador é sempre mais difícil né galera deixa eu ver quem mais tem aqui de bom é, o jogo tá legal galera tá legal, tá fluindo legal não tá tão lento quanto eu esperava mas mesmo assim tá bem diferente nós vamos ter que jogar bastante porque praticamente é um jogo novo galera é um jogo novo, eu tô sentindo muita, eu tô, o jogador tá parecendo mais real mesmo ele não tá carregando a bola com tanta facilidade olha ali ó você viu que o Cavani deu um tapa na cara ali o jogador, a trombada está bem mais real também tá bem mais legal deixa eu ver aqui o Cavani vamos ver aqui ó, grande lançamento deixa eu ver a batida de bola ó, eles prometeram uma batida de bola bem real e batida foi bem real mesmo galera percebam que a bola pingando ali ele bateu tirando do goleiro uma coisa que eu já percebi aqui que eu notei agora aqui os lançamentos não saem tão perfeitos a dominada tá um pouco melhor tá um pouco melhor antes a dominada no FIFA 13 tava bem mais difícil de se fazer e a batida na bola tá legal cara tá certo que o Menezes ali é um grande jogador também ele não é tão ruim mas percebam aí eu carregando a bola com o Ibrahimovic ó, ele não gira tão rápido quanto ele girava no FIFA 13 né ó, os lançamentos olha aí o cara tirou meio que de bicicleta ali coisa que era rara no FIFA 13 ele tirou legal ali vamos ver ali o Cavani outro toque vamos ver a batida agora ó, tá vendo galera percebam que ele pegou meio na orelha da bola ali a bola chicoteou no chão e foi na mão do goleiro ali legal mesmo tá muito legal mesmo tá real galera tá real tá muito legal mesmo vocês vão baixar aí vocês vão ver que eu não tô mentindo muito legal olha o Cavani que pancada do Cavani ó lá podem falar que foi bug dos 45 galera não sei se foi ou se não foi mas os chutes de fora continuam pior agora tá pior parece hein galera ó percebam que o Cavani soltou a bomba ali e o goleiro nem viu a cor da bola incrível incrível o chute o chute tá bem legal mesmo não sei se foi cagada agora ou se não foi mas que tá mais real tá galera tá bem mais real o chute eu não sei ali se o goleiro tá se esse tipo de jogo já tá no modo fácil aqui pro goleiro ter aceitado aquela bola de muito longe mas eu estou vendo que o chute de longe vai ser problema nesse FIFA no FIFA 13 do FIFA 12 pro FIFA 13 eles já tinham já que meio que esculachado né galera chutava se acertasse o gol mesmo era gol a diferença do 12 pro 13 já foi grande e eu já tô sentindo que aqui no FIFA 14 vai ser pior ainda se abrir deixar chutar vai ser gol percebam aí que o replay agora galera o replay tá mais real mesmo tá com cara de replay de televisão mesmo o replay tá bem legal tá com cara de replay de televisão aqui continua a mesma coisa gols finalizações aquelas coisas de sempre ali nada de novidade vamos voltar pra partida vamos voltar direto pra partida ali galera que é o que interessa vamos jogar mais esse segundo tempo aqui né lembrando que eu estou testando o modo teammate team galera ainda tem um modo lá um modo um modo temporadas lá que você escolhe o time e tudo mais né galera vamos dar uma olhada aqui eu tô gostando até agora tá recebendo uma nota 8 bem legal tô gostando bastante os passes estão bem legais o Ibrahimovic já não tá tão lento quanto ele tava antes vamos ver aqui o que acontece toca aqui pro Cavani olha o Cavani eu ainda não consegui fazer os dribles os dribles estão mais difíceis porque a hora que eu tô segurando o botão que dava o drible lá antes se você joga no no Xbox o LT se você joga no no Playstation é o L2 galera então eu tô sentindo que toda vez que eu aperto o LT ou L1 ou L2 desculpa ele ele tá meio que virando de costas pra bola como se estivesse protegendo aí ó tentei a batida aí eu tentei a batida colocada a batida colocada continua difícil ainda lembra que no FIFA 12 era bater assim meio colocada era gol eles dificultaram bastante agora tá certo que eu bati com um cara ali que não tinha muito ele não tem muito chute colocado mas ainda parece que tá meio difícil cabeçada contra o computador não tá dando pra testar ainda vamos ver aqui eu tô tomando um contra-ataque aqui galera ó Neymar com a bola tocou pro Bale Bale o grande lançamento pro Messi ali e aí a zaga chega muito fácil ali tomando a bola o Cavani tá jogando bem pra caramba o lançamento aqui vamos ver a zaga o que vai fazer já deu aquela isolada o que eu tô sentindo galera é que o jogo tá mais lento pra falar assim de bate e pronto o jogo tá mais lento o jogo tá mais cadenciado pra carregar a bola tá mais tá mais difícil galera porque o jogador adianta perceba aí ó o jogador que não tem muita qualidade ele adianta pra caramba a bola eu já tô até me imaginando no Pro Clubs como é que vai ser outra coisa que eu tô sentindo que os dribles vão ter que ser dados os dribles tá vendo eu tô tentando dar os dribles aqui os dribles vão ter que ser tem vai ter que ter uma distância legal entre um jogador e o outro não vai dar pra você dar um drible muito seco que vai favorecer a zaga bastante uma coisa que eu tô sentindo ó tô tentando driblar mas não consigo é uma coisa que eu tô sentindo também que vai ser mais fácil de se marcar do que se do que se atacar galera vai favorecer aquelas aquelas pessoas que jogam mais fechados galera pelo menos o ritmo do jogo é a primeira vez é o primeiro jogo mas é o que eu tô sentindo ó perceba que o El Charal a hora que ele eu tento o El Charal e tenta driblar não consegue galera olha o cara tirou de bike meu Deus quase sai o gol ali eu tentei jogar pro Ibrahimovic ali o Ibrahimovic ia cabecear o cara tirou de bike cara impressionante jogadas novas aí substituição o cara tá tirando chave colocando montolivo vamos dar uma olhada no cruzamento ver se eu consigo fazer um gol é contra o computador praticamente impossível fazer gol de cabeça mas até agora tá me surpreendendo galera tá me surpreendendo vamos ver aqui olha eu tô tentando fazer uma jogada com o Lugano perceba que o jogo parece que tá num modo ultra fácil galera é só você ir fazer o gol acho que eles facilitaram bastante nessa demo não sei se dá pra melhorar ali o nível de dificuldade pra deixar cada vez mais difícil mas eu acabei de fazer um gol com o Lugano ali perceba que até o Lugano bateu colocado ali ó eu fui levando andando praticamente andando aí o Lugano bateu o goleiro não teve nada o que fazer ali só ficou olhando mas é esse até agora as minhas primeiras impressões é que o jogo ficou legal galera não vai ser aquela correria que tava no FIFA 13 diminuiu bastante a correria os jogadores que tem o overall um pouco mais alto parece que eles equilibraram bem o jogo o jogo tá bem legal esse é o meu primeiro jogo eu vou ter que jogar contra os adversários amigos meus que jogam bem também pra testar e ter uma opinião mais clara mas a minha primeira impressão foi legal se eu fosse ter que dar uma nota eu daria uma nota 8 8,5 porque foi muito legal galera essas foram minhas primeiras impressões 15 minutinhos de jogo aí testei algumas coisas percebo ali que o Lugano teve nota 10 ali o Lugano foi bem apesar daquele gol muito fácil que ele fez ali eu vou ficando por aqui nessa primeira parte das minhas primeiras impressões sobre a demo do FIFA 14 espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo se vocês querem mais vídeos como esse não esqueça de deixar aquele seu joinha se você gostou bastante não esqueça de deixar aqui o seu favorito e se você é novo aqui não esqueça de clicar aqui embaixo e deixar a sua se inscrever no canal galera não esqueça de deixar ali nos comentários também o que você achou o que você testou aí na sua casa o que você achou de mais legal pra nos próximos vídeos eu comentar e dar a minha opinião aqui também beleza galera percebam aí que no final do vídeo aí ainda temos mais algumas explicações ali de como funciona o FIFA Ultimate Team eu vou ficando por aqui galera antes disso deixa eu dar uma olhada aqui se não tem mais nada aqui nesse nesse FIFA Ultimate Team aqui se eles liberaram mais alguma coisa provavelmente eles não devem ter liberado o jogar tá bloqueado não dá pra fazer nada o elenco também só mostra o meu elenco ali não dá pra fazer mais nada o loja deixa eu dar uma olhada no loja aqui também também tá bloqueado transferências também tá bloqueado e meu clube bloqueado bom galera é isso aí mesmo tá tudo bloqueado é só uma amostra é só um tutorial aqui na verdade de como você montar o seu time no Ultimate Team espero que vocês tenham gostado um abraço pra vocês até o próximo vídeo e fui e aí